Mas agora a gente vai falar sobre essa reviravolta na política local. A deputada Bárbara do Firmino rompeu com a oposição e deu um anúncio de apoio oficial a Fábio Novo. A gente acompanha a reportagem de Lívia Pessoa. Com a Casa do Legislativo Estadual lotada de políticos da base petista, a deputada estadual Bárbara do Firmino anunciou seu apoio à pré-candidatura do colega parlamentar Fábio Novo. Pelo bem de Ferezina, pelo bem do povo, mora nas cidades e diz que aqui estão chegando. A ideia de reconstruir Ferezina hoje está se consolidando. Estou consolidando porque estamos juntando duas forças muito significativas para essa cidade. A força do deputado Fábio Novo e a força da deputada Bárbara do Firmino. Eu acredito muito no projeto de reconstrução dessa união para a reconstrução da nossa capital. Acredito que o deputado Fábio vai fazer um excelente trabalho. Assim como ele fez, ele vem fazendo na Secretaria de Cultura do nosso estado. Fez um grande trabalho, inclusive com parcerias com o meu pai. Por exemplo, um museu de imagens e som aqui na nossa capital. Então acredito que realmente vai ser uma gestão desenvolvimentista. Uma gestão que realmente vai encaminhar para frente, vai tomar novos funos. Nós que somos jovens na política, considero o deputado Fábio um jovem na política. E acredito que tem muito a acrescentar para a nossa capital. Acredito que há muitos fatos ainda que eu prefiro não comentar sobre esses bermílios da política. Mas é claro que a gente precisava de mais apoio, precisava de mais companhia, mais dedicação. Não só do progressista, mas sim de todo o grupo da oposição, de todos os partidos. Viu Vendes, por exemplo? Não, a gente não quer entrar nessas miudezas. Mas tem muita coisa aí para colar ainda. Em ritmo de união, Fábio Novo abraçou o apoio da parlamentar progressista com euforia. Ao som de O Novo Sempre Vem, o deputado petista demonstrou capacidade de união partidária. Eu sempre tive uma boa relação com a deputada Bárbara. Sempre coloquei para ela, do meu carinho que eu tive, com o ex-prefeito Firmino Filho. Eu convivi com ele aqui como deputado. A própria Lucie, nós tínhamos uma relação muito boa. É bom lembrar que eu também vim do PSDB. Então, tinha e tenho boas relações lá. E eu sempre colocava. Deixa as portas abertas e vamos conversando. Então, o sentimento aqui é de reconstrução pela cidade. Qual será o papel da Bárbara? O papel da Bárbara será de uma grande liderança de Teresina, que vai andar comigo, ombreada por todos os cantos da cidade, ouvindo os reclames da cidade, vai me ajudar junto com o professor, o Oscar Bonfim. É bom dizer que já estavam comigo a sua própria tia, o Saraiva, motorista do Firmino, a Iraneide, a sua secretária. Faltava a Bárbara. Esse é o grupo dela, a que ela está sendo acolhida, a que ela será respeitada, será valorizada como uma grande deputada e uma grande liderança de Teresina. Então, ela terá um papel fundamental nessa campanha. O apoio da deputada Bárbara do Firmino para a pré-candidatura de Fábio Novo foi uma surpresa para muitos, inclusive para o próprio grupo da deputada estadual. Progressistas, eles não foram informados sobre a situação e, de acordo com Bárbara, eles vão descobrir através da imprensa. Lívia quer dizer, então, que os progressistas descobriram tudo isso pela imprensa? Essa foi a deixa, Lídia. Inclusive, foi a minha pergunta que eu fiz para a deputada estadual Bárbara do Firmino. Deputada, como que houve essa conversa? Foi comunicada ao presidente nacional do Progressistas, o senador piauiense Ciro Nogueira? Foi comunicado a alguém e as palavras dela foram essas, que iriam descobrir agora. O que a gente vê, Lídia, o que a gente pode interpretar disso, além de uma falha na comunicação, uma certa farpa, posso colocar essa palavra? Certas farpas entre a oposição? Lívia, a gente vê aí, parece que a deputada Bárbara, a gente que acompanha, eu e você, esse processo todo, a gente sabe que a deputada Bárbara, ela não teve apoio, o apoio que ela queria, nem do Progressistas, o partido dela, nem do PSDB, porque ela queria ser a candidata e eles não deram essa garantia para ela. E o que a gente sabe dos bastidores, a Lívia também acompanhou, é que na última conversa entre Silvio Mendes e o senador Ciro Nogueira, ficou ali certo que Silvio Mendes vai ser candidato, Lívia. E a deputada, ela teve dificuldade dentro do partido, a gente via essa rejeição. Fica meio como um ar, Lívia, de resposta. Vocês não me apoiaram, agora eu vim com a surpresa. Eu acho que foi exatamente isso, Lídia, essa questão de não ter havido o cenário que ela pediu. Porque desde o início, ela se utilizou da pedigree do ex-prefeito Firmino Filho, que saiu com uma opinião popular muito positiva. Então, ela como filha, como sucessora política do pai, ela sempre pediu, deixou claro que a sua vontade era ocupar o Palácio da Cidade, era ser a prefeita de Teresina. E não haver esse posicionamento do presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, e dos demais apoiadores de uma forma clara, sempre ficou muito nublado de quem que seria o Cabeça de Chapa. Acho que isso incomodou tanto que o estopim foi a sua saída. Agora, o que a gente tem que esperar aí para acompanhar, Lívia, dessa repercussão é para saber se Fábio Novo, com a presença de Bárbara, ele vai conseguir fazer essa associação entre a imagem dele e do ex-prefeito Firmino Filho. Ele quer isso, mas será que o Tereza Inês vai conseguir fazer uma associação PT com o Firmino Filho? Isso é um risco também para Fábio e para a deputada Bárbara.